Mia chegou pra mim e disse, mãe vou morar sozinha, olha minha casa nova mãe, a gente daqui a pouco tá saindo pra levar lá no veterinário, na veterinária, porque é uma médica, e aí o vale abre o potinho que ela é capaz de entrar por livre espontânea vontade, e deu certinho, isso mesmo, entrou, tá ali bem quietinho, né meu bebê? Hein filha? Casa nova, é alugada? Outro comprou? Hein? Bom dia! Oi! É um doce, é um doce, é um doce, é um doce. Oi gente, tudo bem? Boa tarde, quase meio dia agora, a gente chegou agora da aula da veterinária, e ela falou que precisava, sabe, a gente falou toda a história da Mico e tal, e que a gente tinha feito vacina contra a Félvica, e aí ela pediu se a gente podia fazer o teste, né, e aí a gente fez o teste e deu, ó, o teste deu negativo. Graças a Deus, não é isso. E essa membrana, que é a terceira membrana, como eu comentei com vocês, o gato tem três membranas, pode ser por estresse, pode ser uma infecção, e aí ela tirou febre, não tinha, ela tá se alimentando, ela tá tomando água, ela dorme, ela brinca, né, então, não é nada, digamos, grave, né, aí ela deu, então ela tirou o sangue pra fazer o exame, ela deu dois tipos de antibiótico, um anti-inflamatório e um remédio pra dor. Então a Mia tomou exame, dois antibióticos pra dor, cinco agulhadas ela tomou, cinco. Ela tá bem enjoadinha, bem quietinha, e ela me recomendou pra mim e pro Wagner que a gente não deixasse a Mia ir pra rua, porque a Mia é acostumada a ir pra rua, a ficar na rua, ela vai brincar na rua. Então ela pediu que a gente tentasse, que a gente evitasse isso. E que a gente desse um jeito de afastar desses gatos. E aí a gente começou já a não alimentar com a gente, a gente quer fazer o bem, mas sem que a gente sofra o prejuízo, como o caso que é a Mia que tá aí, né, ela tá com dor por uma coisa que ela não provocou. Então eu vou treinar ela a ficar dentro de casa comigo, no máximo que eu puder, né, e vai ser uma adaptação bem difícil. A gente até que não gastou muito. Ó, teve a consulta, teve o exame, e ela deu todas essas cinco medicações que eu falei, quatro medicações, e ainda deu mais adipirona pra dor, e mais esse antibiótico, que é pra fazer o tratamento, continuar o tratamento. A adipirona é quatro gotinhas a cada doze horas, durante quatro dias. E o duaril, duatril, que é esse aqui, duatril, que é esse, dar meio comprimido por dia durante oito dias. Dois, quatro, seis, oito. Então, é um tratamento bem longo, né, pra um gato é um tratamento longo, né, só um pouquinho. Mas eu não tava nem comendo, gente, se eu tenho, eu tenho. Acho que foi ontem, eu simplesmente esqueci de comer. Eu tomei café da manhã com o Wagner, aí um pouquinho mais tarde eu comi mais uma coisinha, e depois eu me esqueci, eu não almocei. Aí era quase duas horas, eu digo, ai, mas eu não almocei, eu não almocei, fiquei naquela coisa, eu não almocei. Aí acabei fazendo um ovo bestidinho, foi o que eu comi. E aí chegou de noite, quando o Wagner chegou, e eu disse, ai, vai, deixei a mesma comida que tava pronta, eu não fiz nada, eu tava desanimada, assim, tava preocupada com ela. E aí ele disse, ai, eu não quero comer isso. Então eu digo, ai, então vamos buscar um x. Ele disse, ai, então vamos fazer um cachorro quente. E aí ele mesmo fez o cachorro quente com linguiçinha, ficou uma delícia, eu comi dois pão pequenininhos, sabe, um cacetinho pequenininho. Eu comi dois e foi, então, praticamente eu comi muito pouco mesmo, porque eu tava realmente preocupada. E outra, estava muito calor. Mas graças a Deus, a partir do domingo, vai baixar bastante a temperatura, aí eu vou conseguir deixar ela dentro de casa. E eu tenho que comprar uma outra caixa, que eu vou tentar fazer com que ela faça o cocôzinho na areia. Então, se botar duas caixas, diz que funciona. Então vamos, a gente vai comprar a caixa, vamos tentar botar a caixa pra ver se ela vai se adaptar, né. Então, ela tá jogadinha, ela tá bem quietinha, que é bem, tá dormindo, bem arrumadinha, porque ela deu o remédio pra dor e o remédio deve ter dado uma sonolênciazinha. Então, a minha manhã de sábado se resume a isso. O que eu vou fazer agora? Eu já, eu não fiz nada na casa. Eu vou, como sobrou linguiçinha, eu vou picar e vou fazer uma massa pra gente almoçar. E vai ser isso. E aí, detalhe, acho que a gente tem que ir ao super, vou ver com o Vale como é que tá a disposição dele. Nós chegamos lá, era um pouco antes das nove, tipo, acho que umas quinze pras nove. Nós fomos ser atendidos para a consulta, era dez e pouco, mas o atendimento é excelente. Ela é uma montoeira de gente, muita gente. Ela atende, eu acho que mais, sábado é das nove ao meio-dia, são três horas. Eu acho que ela atende, acho que umas cem pessoas. Sem pessoas, pessoas e seus bichinhos, né? Então, é, é muita coisa. Mas o atendimento é excelente, a doutora é excelente, excelente, excelente. Um carinho, assim, maravilhoso. Ficou encantada com a Mia, disse que ela é um doce, que ela é suave, que ela é meiga. E a Mia, realmente, ela é tudo isso. Ela é doce, ela é suave, ela é meiga. Ela é minha filha, assim, é uma ligação muito, muito minha e dela mesmo. Então, por enquanto, é isso, gente. Qualquer coisa, eu volto pra gente terminar de conversar, pra te mostrar mais alguma coisa. Música 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 Tem alguém aqui, ó, que tá brava comigo, que ela tá proibida de ir pra rua. E ela, ela vai fazer sete anos, ela tem seis anos, digamos. Então, são seis anos perambulando pelo pátio, né? E a médica pediu que, enquanto ela tivesse tratamento, que ela não fosse pra rua. Ou melhor, ela quer que ela não vá mais pra rua, que ela não sai mais pra rua. Então, uma vai ter que ser uma adaptação. Mas tá furiosa comigo. Música Música Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Acabei de passar um cafezinho, como vocês viram. Tem alguém de mal comigo, brava, que quer ir pra rua a qualquer custo. Mas não pode. Não, a tarde de tratamento, não pode. Então, é isso. Vou tomar o meu café. E que comece domingo. E hoje nós vamos fazer feijão. A pessoa tá cheia de talco. Que eu tô sempre me passando um talquinho. Hoje nós vamos fazer feijão. Vou escolher, deixar de molho pra cozinhar. E é isso. Daqui a pouco eu tenho que ir lá no super, comprar umas coisinhas. E a gente se fala mais tarde. Até daqui a pouco. Já temos feijão de molho. Vou deixar de molho até perto do meio-dia. E aí depois eu vou botar pra cozinhar. Porque eu não quero temperar, botar pra cozinhar. Porque hoje é domingo. E domingo a Soninha tem evangelho. Então as coisas vão agitadamente, tipo assim, até umas 5, 6 horas. Depois a gente começa a acalmar. Que a gente tem que tá com tranquilidade, de pensamento claro, né? Pra poder fazer evangelho no lar. Olha, olha. E terça-feira já começa minhas aulas. Vai ser o nosso primeiro encontro do ano, né? E então, terça-feira já muda minha rotina. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Que lindeza! Eu vou mostrar pra vocês todo o processo, tá? Depois que eu botar pra cozinhar, depois que eu tirar da panela de pressão, aí depois que tiver temperado, eu mostro pra vocês. Vamos ver como é que vai crescer. Olha bem como é que... ele já é grande, né? Mas eu acho que ele vai crescer um pouco mais. Olha o estranho que tá o nosso clima aqui em Porto Alegre. Há um quadro ambiental comentando que tá meio... uma sensação de úmido, de melado as coisas e é assim mesmo. Uma sensação bem estranha. A gente tá indo lá no super pegar umas coisinhas e... Olha a lenha. Agora começa o movimento de novo de lenha. A lenha. Que... Eu acho muito bonito essa parte aqui. Mesmo sem aquele sol bonitão que aparece às vezes. É. Aqui é os cavalinhos, 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 cavalinhos. Isso. No Rio Grande do Sul. Isso. Esse é o jockey club. Isso. Cada coisinha dessa aqui são várias baias com vários cavalos. Muito legal. Muito bonito. É gigante. Boa, gente. Chegamos do super. Não mostrei lá dentro do super. Eu não tenho muito jeito pra isso. comprei umas calçolas pra mim. Tava precisando. Olha que camiseta linda que o Wagner comprou. Ai, eu tô apaixonada pela camiseta. Ela é um degradê. Deixa eu botar aqui pra te mostrar. Olha só. Ela começa bem vinho lá em cima e vai diminuindo até chegar nesse tom bem clarinho. Aí ele comprou um tênis também, Tava precisando. lindo. Amei. Achei muito bonito. Ó, amor. Isso aqui eu vou passar. Eu vou passar uma água. Aí compramos duas pizzas. Tava uma promoção boa. Compramos banana. Eu esqueci de levar a minha sacola. Eu tô tentando mudar o hábito. Esqueci. Tive que pegar a sacola plástica. Compramos banana. O preço do quilo tava R$ 2,49. Comprei dois tomates que o preço tá um absurdo. Compramos um pedacinho de morango acabo de chá que a gente gosta de fazer aquele creminho, sabe? Isso aqui é da Fê. Não é meu. Aí compramos uma colomba pascal que eles chamam, é isso? Um bolo de páscoa. Ó, bolo de páscoa. R$ 6,90. Muito bom o preço. Tomate seja gostoso. Um pão de sanduíche. E aí compramos um litro de iogurte. A carne tá muito cara. Pra gente olhar, olha, estão ficando doidos. Aí o Wagner encontrou esse pedaço bonito de assenho, ó. Muito bonito. R$ 22,00 o quilo. Deu quase um quilo. Deu R$ 20,94. Compramos coxa sobre coxa. Quanto é esse Wagner? R$ 10,90? R$ 10,90, ó. Aí mais presunto. E não pode faltar queijo. Deu R$ 89,00 parecem todas essas compras, fora as partes de tênis e camiseta. E as calçolas a gente fez um de valor diferente, né? Então a compra do final de semana é essa. O Wagner já tá comendo, bebendo e comendo. Olha isso, que lindo! Molhado, molhado. Bem úmido, ó. Bem molhadinho. Que delícia. E essa crostinha que é boa? Em cima? Maravilhosa. Maravilhosa? Então eu vou lá esquentar meu cafezinho. Quero te mostrar o tamanho do grão. Eu já lavei meu feijão. Olha o que cresceu. Ele tá quase abrindo. E aí, então agora eu vou botar um pouquinho de água, que eu quero que ele fique bem grosso. Botar um pouquinho de água e vou botar pra cozinhar. Em torno de uns 20 minutos, mais ou menos, já deve estar tudo pronto. E aí depois eu vou temperar esse feijão. E aí eu te mostro. O Wagner gostou tanto da sobremesa, da tortinha aquela que eu fiz, que ele pediu que eu fizesse outra. Enquanto eu tô fazendo a torta aqui, ele tá lá, ó. Cortando a grama. Então vai estar porque vai vir chuva, já lá depois ela cresce bem forte, né? Olha a merengueira de canto. Eu tô fazendo o tempero de feijão. Geralmente eu boto o louro pra cozinhar o feijão, mas eu esqueci de botar, então eu tô fritando ele aqui pra saborizar isso aqui. E botar o feijão aqui dentro. E o feijão tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha. Gente, que delícia de feijão. Desmanchadíssimo. Olha isso. Agora eu vou terminar e depois eu vou jogar o feijão que eu já boto aqui na panela. Tá bem temperado, ó. Botei um pouquinho de chimichurri, alho, cebola, linguiçinha, bacon. Tá tudo bem fritinho. E o louro, né? E um pouquinho de sal. Olha que delícia. Olha que feijão. O grão tá desmanchadíssimo. Eu esmaguei uma parte pra colher, uma parte. E agora eu vou deixar dar uma boa de uma fervida aqui. E... Mas tá muito lindo. Tô com água na boca. Tô com água. Tchau.